Música Pode aposentar agora a sua pipoqueira de fogão Chegou a nova pipoqueira elétrica Vec Home Com ela você prepara a pipoca onde quiser Basta ter uma tomada por perto Além de ultra charmosa, a máquina prepara a pipoca por ar quente Sem um pingo de gordura ou manteiga Muito mais saudável Basta colocar os grãos na parte superior Fechar a tampa e ligar E em poucos instantes os grãos começam a estourar Coloque um recipiente sob a portinha de saída e pronto Pipocas quentinhas para serem devoradas por toda sua família e amigos Fácil de usar, fácil de limpar e transportar Aproveitem, são as últimas unidades Música 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 Música